Pronto, gente, é assim que ficou o resultado final do cabelo pintado de preto azulado. Como ficou? Eu achei que ficou bem legal. Eu não sei se eu falei pra vocês, gente, no início do vídeo, que a diferença do preto normal, do preto natural, pra o preto azulado é que a diferença são os reflexos, né? O preto natural, preto normal, ele tem reflexos brancos, reflexos claros, já o preto azulado tem reflexos azuis. Então essa é a grande diferença, essa é a única diferença, na verdade, do cabelo preto normal, preto natural, preto azulado. Eu amei, gente, a cor que ficou, muito bom. Daqui a pouquinho eu vou virar pra trás, pra mostrar pra vocês como que ficou atrás também, tá? Mas ficou o cabelo bem brilhoso, um brilho bem espelhado. Ele já tinha ficado brilhoso quando eu pintei castanho natural, castanho escuro, que é a 3.0 da marca da Coriton. Eu amei, gente, essa tinta da Coriton, preto azulado. Eu achei que o cabelo ficou melhor do que com o preto com castanho escuro, achei que ficou legal. Com castanho escuro também ficou legal, mas eu acho que com o preto, não sei, parece que o cabelo ficou mais macio, ficou melhor, ficou mais gostoso de pegar. E de fazer a chapinha e a escova também, eu achei que ficou bem melhor. Eu sempre pintei meu cabelo com as tintas da Max Tom, né, com a marca da Max Tom. Mas quando eu fui mudar de tom de cabelo, do tom claro pro tom escuro, eu comecei a testar com essa da Coriton, com essa marca da Coriton. E eu amei, tô gostando super dessa marca da Coriton. Ela é um pouquinho mais cara que a da Max Tom, mas a qualidade, eu achei que a qualidade dela é muito boa também. Eu vou virar pra trás agora, pra vocês verem como que ficou atrás. Olha, gente, como que ficou. Eu achei que ficou muito bom, ficou bem legal. Então foi isso, gente, que eu quis vir aqui compartilhar nesse vídeo rapidinho, mostrando pra vocês eu saindo do castanho escuro pra o preto azulado. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que eu possa ter ajudado aí com alguma inspiração na pintura do cabelo de vocês. Tem o vídeo, eu falei no início do vídeo, mas agora eu vou repetir, né, tem vídeos aqui eu pintando meu cabelo, como eu pinto meu cabelo sozinho em casa. Esse vídeo foi só pra mostrar mesmo o resultado, como meu cabelo estava e o resultado final com o preto azulado, tá? Mas se você quiser ver como que eu pinto meu cabelo sozinho em casa, eu vou deixar o vídeo aqui nos cards, passando pra você assistir depois que você assistir esse vídeo, tá bom? Então já vai assistir agora que o vídeo já tá acabando, já clica aqui no link e vai assistir o vídeo. Então é isso, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau. Tchau. Tchau.